Olá meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro Inteligência Emocional de Daniel Goleman e hoje a gente vai abrir uma outra parte dele que fala sobre um tipo diferente de inteligência. Daniel Goleman fala o seguinte, para o observador menos atento, Judy de 4 anos pode parecer um tanto bicho do mato entre os seus companheiros mais gregários. No recreio, ela mantém-se afastada da ação, preferindo ficar-se pelas margens das brincadeiras, a envolver-se diretamente nelas. Mas Judy é na realidade uma observadora arguta das políticas sociais da sua turma na escola pré-primária que frequenta, espantosamente sofisticada na maneira como lê as vagas de sentimentos que regem o comportamento dos seus companheiros de brincadeiras. Uma sofisticação que só se torna evidente quando a professora junta à sua volta todas aquelas crianças de 4 anos para jogarem aquilo que chama o jogo da sala de aula. O jogo da sala de aula, uma réplica em miniatura da sala onde Judy e os colegas brincam com figuras de madeira que tem por cabeça pequenas fotografias de professoras e alunos, é um teste de percepção social. Quando a professora lhe pede que coloque cada menino e menina na parte da sala onde mais gosta de brincar, o canto da arte, o canto dos bocos, etc., Judy fala sem se enganar uma única vez. E quando lhe pedem que ponha cada menino e menina ao lado das outras crianças com quem mais gosta de brincar, Judy mostra que sabe perfeitamente juntar os melhores amigos de toda a turma. Esta infalibilidade demonstra que Judy possui um mapa social perfeito de toda a turma, o que é um nível de percepção excepcional para uma criança de 4 anos. São estas as habilidades que mais tarde na vida podem permitir a Judy transformar-se numa estrela em qualquer das áreas onde as aptidões pessoais contam, desde as vendas e a gestão à diplomacia, por exemplo. Se esta perícia social de Judy foi detetada e ainda por cima numa fase tão precoce da sua vida. Isso ficou a dever-se ao fato dela frequentar a escola pré-primária Elliot Pearson, instalada no campus da Tufts University, onde estava na altura um curso do projeto Spectrum, um currículo que cultiva intencionalmente uma variedade de tipos de inteligência. O projeto Spectrum reconhece que o repertório das capacidades humanas vai muito além, vai muito para além da esfera, da estreita faixa de capacidades em que as escolas tradicionalmente se concentram. Reconhece que capacidades como a apurada percepção social de Judy são talentos que a educação deve alimentar em vez de ignorar ou até frustrar. Ao encontrar, desculpem, ao encorajar a criança a desenvolver toda a gama das capacidades a que um dia recorrerá para ter êxito ou que muito simplesmente se usará para realizar naquilo que fizer, a escola transforma-se numa educação da arte de viver. O visionário inspirador por detrás do projeto Spectrum é Howard Gardner, psicólogo da Harvard School of Education. Chegou à altura, disse-me Gardner, de alargar a nossa noção do espectro de talentos. A contribuição mais importante que a escola pode fazer para o desenvolvimento de uma criança é ajudar a encaminhá-la para a área onde os seus talentos lhe sejam mais úteis, onde se sinta satisfeita e competente. É um objetivo que perdemos completamente de vista. Em vez disso, submetemos toda a gente a uma educação em que, se somos bem-sucedidos, a pessoa fica bem preparada para ser professor universitário e, ao longo do percurso, avaliamos toda a gente de acordo com esse estreito padrão de sucesso. Devíamos passar menos tempo a classificar as crianças e mais tempo ajudá-las a identificar as suas competências e dons naturais e a cultivá-los. Há centenas e centenas de maneiras de ser bem-sucedido e muitas, muitas capacidades que nos ajudarão a chegar lá. Se alguém vê as limitações da velha maneira de pensar a respeito da inteligência, Gardner. Conforme ele costuma fazer notar, os tempos áureos dos testes de QI começaram durante a Primeira Guerra Mundial, quando dois milhões de americanos foram avaliados através do primeiro teste de QI, então desenvolvido por Lewis Thurman, um psicólogo de Stanford. Isto conduziu a décadas daquilo a que Gardner chama de maneira de pensar que as pessoas são ou não são inteligentes, que nasceram assim, que não se pode fazer grande coisa a esse respeito e que os testes apropriados nos dizem se pertencemos ao grupo dos inteligentes ou dos estúpidos. O SAT para admissão à universidade baseia-se na mesma noção de um tipo único de aptidão que determina o nosso futuro. Esta maneira de pensar é comum a toda a sociedade. O importante livro que Gardner publicou em 1983, Frames of Mind, é um manifesto que refuta esta maneira de ver, propõe que não existe apenas um tipo único monolítico de inteligência que seja crucial para o êxito na vida, mas antes um amplo espectro de inteligências com sete variedades principais. A lista inclui os dois tipos acadêmicos padrão, a capacidade verbal e a lógico-matemática. Mas vai mais longe, incluindo igualmente a capacidade visual que se encontra, por exemplo, num grande artista ou arquiteto, gênio sinestético, ostentado na fluidez física e na graça de uma Martha Graham ou de um Magic Johnson e os dotes musicais de um Mozart ou um Yo-Yo Ma. A fechar a lista, duas faces daquilo a que Gardner chama as inteligências pessoais, as aptidões interpessoais, como as de um grande terapeuta como Carl Rogers ou de um líder de craveira mundial como Martin Luther King Jr. e a capacidade intrapsíquica que pode emergir, por um lado, das brilhantes deduções de Sigmund Freud ou, com menos fanfarra, do contentamento íntimo que decorre do fato de sermos capazes de sintonizar a nossa vida de modo a estar perfeitamente de acordo com os nossos verdadeiros sentimentos. A palavra-chave nesta visão de inteligência é múltipla. O modelo de Gardner vai muito para além do conceito padrão de QI como um fator único e imutável. Reconhece que os testes que nos tiranizam enquanto andamos na escola, desde os testes de aptidão que nos separavam daqueles que deviam ser empurrados para o ensino técnico e aqueles que se destinavam à universidade até os SAT, que determinavam que universidade, se alguma, seríamos atualizados a frequentar. Se baseiam numa noção limitada de inteligência, numa noção que perdeu o contato com a verdadeira gama de aptidões e capacidades que importam na vida mais e para além do QI. Gardner é o primeiro a admitir que SET é um valor arbitrário para a variedade de inteligências. Não há qualquer número mágico para definir a multiplicidade dos talentos humanos. A dada altura, Gardner e os seus colegas de investigação alargaram este SET. É uma lista de 20 variedades diferentes de inteligência interpessoal. Por exemplo, decompôs-se em quatro capacidades distintas. Liderança, capacidade de manter relações e conservar os amigos, a capacidade de resolver conflitos e a perícia no tipo de análise social em que a pequena Judy é imbatível. Esta visão multifacetada da inteligência oferece um quadro muito mais rico das capacidades e do potencial de uma criança para o êxito do que o tradicional QI. Quando os alunos do projeto Spectrum foram avaliados pela escala de inteligência Stanford-Binnett, outrora o expoente máximo dos testes de QI, e novamente por uma bateria de teste destinado a medir o espectro de inteligência de Gardner, não se verificou qualquer relação significativa entre os valores obtidos em ambas as vezes. As cinco crianças com QI mais elevados entre 125 e 133 mostraram uma grande variedade de perfis nos dez pontos fortes medidos pelo teste Spectrum. Por exemplo, das cinco crianças mais inteligentes, de acordo com os testes de QI, uma era forte em três áreas, três tinham pontos fortes em duas áreas, e uma apresentava-se bem em apenas uma área Spectrum. Os pontos fortes em causa eram os mais variados possível. Quatro situavam-se na área da música, dois nas artes visuais, um na compreensão social, um na lógica, dois na linguagem. Nenhuma das cinco crianças com QI mais elevado era forte na área do movimento, e os números eram, inclusivamente, pontos fracos no caso de duas das cinco crianças. A conclusão de Gardner foi de que a escala de inteligência Stanford-Binnett não consegue predizer um bom desempenho na generalidade ou sequer em subgrupos consistentes de atividades Spectrum. Por outro lado, as pontuações Spectrum dão aos pais e aos professores indicações claras sobre os domínios pelos quais as crianças criarão um interesse espontâneo, e onde obterão resultados suficientemente bons para desenvolverem o tipo de paixão que, mais tarde, poderá levá-las para além da competência, a maestria. O pensamento de Gardner a respeito da multiplicidade da inteligência continua a evoluir dez anos depois de ter publicado pela primeira vez a sua teoria. Espera aí um segundo que eu vou beber um pouco d'água. Bom, dez anos depois, dez anos depois de ter publicado pela primeira vez a sua teoria, Gardner dá-nos essa definição resumida das inteligências pessoais. A inteligência interpessoal é a capacidade de compreender as outras pessoas. O que é que as motiva? Como é que funcionam? Como trabalhar cooperativamente com elas? Os vendedores, políticos, professores, clínicos, líderes religiosos, bem-sucedidos terão tendência para ser pessoas possuidoras de um elevado nível de inteligência interpessoal. A inteligência intrapessoal é uma capacidade correlativa, voltada para dentro. É a capacidade de criarmos um modelo correto e verídico de nós mesmos e de usar esse modelo para funcionar eficazmente na vida. Numa outra ocasião, Gardner fez notar que o cerne da inteligência interpessoal inclui a capacidade de discernir e responder adequadamente aos estados de espírito, temperamento, motivações e desejos das outras pessoas. Na motivação intrapessoal, a chave para o autoconhecimento inclui o acesso aos nossos próprios sentimentos e a capacidade de distinguir entre eles e neles nos basearmos para guiar nossa conduta. Olha que legal. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Eu espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.